A Dona Maria Aparecida, junto com o SBT Diário, fez a cobrança a respeito da ponte da Rua Goiás. Ali começou uma imensa erosão. Nós trouxemos essa reclamação ao secretário de obras Gévers, o Lima. E agora ele dá uma resposta a vocês aí de casa. Secretário, o que vocês podem estar fazendo em relação àquela erosão que está bem grande? Nós acabamos de tomar conhecimento agora aqui pelo programa do SBT, através do nosso jornalista Félix. Nesse mesmo momento, nós já designamos um servidor nosso para ir lá verificar o problema. E se o tempo nos ajudar, no mais tardar, amanhã já tem uma equipe nossa lá para poder solucionar esse problema. Ocasionado pelas fortes chuvas que vêm caindo aqui no nosso município de Jaru. Vale ressaltar que a urgência para consertar o trabalho é justamente por causa da segurança da população. É verdade. Só reforçar a população de Jaru, nós estamos com a nossa equipe permanente, prontamente, para fazer esse serviço. Assim que ocorrer esses problemas com as fortes chuvas que vêm caindo, de imediato, uma equipe nossa está indo nos locais. Primeiro para poder fazer a averiguação do fato, a constatação e, na sequência, fazer o serviço de recuperação das nossas vias. A cobrança para que tenhamos solução no nosso município é algo que o SBT já faz há um bom tempo. Mas nós temos que agradecer também ao secretário Gévers, o Lima, que sempre nos atende de bom ânimo e nos ajuda com todo este trabalho que tem acontecido no município de Jaru. Imagens de Clayton Ramazotti, reportagem Félix Guerra para o Jornalismo.